Segundo Crônicas Capítulo 1 Salomão pede a Deus sabedoria Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de mil e de cem, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriath-Gearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bisalel, filho de Uri e neto de Hur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor, ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois, quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, possuía mil e quatrocentos carros e doze mil cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por sete quilos e duzentos gramas de prata, e um cavalo por um quilo e oitocentos gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.